Por enquanto, aqui no Brasil, as aulas presenciais continuam suspensas. Veja no giro pelo mundo como essa situação está sendo vivida em outros países. A produção e reportagem é da jornalista Daniela Vargas. Ei gente, o isolamento social impõe uma série de restrições para todo mundo. Mas imagine para as crianças, que são cheias de energia, ter que ficar em casa sem poder ver os coleguinhas, sem passear, tendo que estudar à distância. Haja paciência e criatividade, né? Hoje, nós vamos dar um giro pelo mundo para conhecer a realidade dos estudantes em outros continentes. Aqui na Nova Zelândia, a gente pode dizer que nós tivemos uma estratégia de sucesso no combate ao coronavírus. Agora, só existe um caso ativo em todo o país. A estratégia usada foi o lockdown, que é uma quarentena absoluta, só com serviços essenciais realmente funcionando de forma restrita. As escolas, claro, foram fechadas. As férias foram antecipadas para que os professores pudessem desenvolver uma estratégia de urgência para que o conteúdo escolar pudesse ser passado pela internet. Aqui, a gente fala que nós vivemos em bolhas, né? Então, cada família é uma bolha. Então, não houve possibilidade de interação presencial só via online, que é mais ou menos o que as crianças e adolescentes fazem, né? Hoje, a gente pode dizer que nós estamos do outro lado. As fronteiras ainda estão fechadas, mas as crianças estão todas indo na escola, voltando aos seus esportes, com um certo distanciamento social, porque é o que ainda acontece. Nós estamos no nível 2. Eu acho que nós podemos dizer que nós podemos ser otimistas. Desde o dia 1º de junho, aqui na África do Sul, nós passamos para o estágio 3 do lockdown. Depois de 9 semanas dos estágios 5 e 4, em que as crianças não podiam sair de casa para absolutamente nada, agora já está liberado para pequenos passeios, para lugares abertos como esse que nós estamos aqui. Eu estou aqui com a Tarsila, minha filha, que estava escondidinha atrás de mim. Tarsila, como foi esse período em que você passou trancada em casa? Foi muito chato. Não tinha nada o que fazer. Só tinha alguns jogos, tipo, você pode jogar stop, você pode jogar várias coisas. E agora, está legal? Agora que você pode sair? Muito, estou amando. Aqui onde nós estamos, no Codemboche Comum, que é um espaço aberto, um aparelho público perto da minha casa, na cidade do Cabo, é possível até ver outras crianças brincando. E se ver também que elas estão com máscara. A nossa saída está liberada desde que com máscara, a Tarsila está com a dela aqui. Eu também estou com a minha, eu tirei só para gravar esse vídeo, ela está aqui no bolso, porque tem que ter todo esse cuidado ainda. Ainda é necessário. Outra coisa nesse estágio 13 é que foi retomada a agenda das escolas. As escolas já começaram a receber alunos, primeiro pelos adolescentes, e vai ser um processo gradual, até que início de julho todas as crianças tenham retornado às aulas. E sempre com aqueles cuidados que as autoridades sanitárias impõem. De máscara, distanciamento entre as crianças, nada de abraços, nada de beijos. E é isso, que em Chicago, o confinamento obrigatório começou em março, e somente os serviços essenciais estavam autorizados a funcionar. Pais e mães adotaram o home office como nova modalidade de trabalho, que para muitos foi um grande desafio. Porém, o que muitos deles não imaginavam era o quão complexo seria conciliar a vida profissional com a nova vida de professor domicílio. Para muitas famílias, a solução estava na internet. As escolas privadas conseguiram manter as atividades curriculares no ambiente virtual, onde alunos tinham acesso a todo o material necessário para a aula. Com o sucesso das aulas online, outros tipos de escola embarcaram nessa tendência. Aulas de música, de yoga infantil e até de desenho online surgiram. No entanto, nem tudo são flores nessa história. As aulas e as demais atividades online não chegaram da mesma forma para as crianças que vivem em fragilidade social na cidade. Na verdade, o que se comenta aqui em Chicago é que o coronavírus expôs de forma ainda mais brutal a desigualdade de acesso à tecnologia no país mais tecnológico do mundo. As crianças carentes aqui não possuem computadores, acesso à internet para as aulas virtuais, e muitas escolas públicas não estavam preparadas para essa nova modalidade. Para os alunos dessas escolas, já não é mais possível a conclusão do ano lentinho, que diferentemente aí no Brasil, se encerra agora em junho. A cereja do bolo, no entanto, são elas. As crianças abaixo de 6 anos, que não precisam receber aulas online, mas sem correr, brincar, desenhar, interagir com outras crianças. Em um momento em que o home office virou uma realidade, a coabitação pais e pequenos se tornou fonte de estresse para muitas famílias. Logo, não é muito raro ouvir de pais e mães a queixa de cansaço extremo, mas principalmente de uma frustração para eles não poderem ser o que as crianças esperavam deles. Sem opção de entretenimento, a única coisa que resta aos pais agora é esperar o tão sonhado momento da reabertura das escolas, prevista para acontecer agora, em junho. Legenda Adriana Zanotto